Salve rapaziada, tranquilo ou da hora? Estamos aqui gravando mais um vídeo pra vocês time E hoje a gente tá com um trailerzão aqui, top Que é meio churrasco, meio lanche rapaziada É intercalado, é um trailer de 3x2 Todo no preto fosco por fora e preto brilhante por dentro Então é o seguinte rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui Você que não é inscrito aí no canal aí embaixo Se inscreve pra ajudar a gente E ó, deixa o like aí rapaziada Mano, canso de falar aqui pra vocês Deixando o like pra gente, mano, você ajuda demais E pra você que não é inscrito Já corre aí ó, botãozinho inscrever-se Que ajuda muita gente, fechou? E tem que vir pro vídeo rapaziada, que é o seguinte Trailerzão preto fosco Churrasco e lanche, meio mesclado Tem até, mano Eu vou mostrar pra vocês, então vem pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Música Então vamos lá time, mostrar um pouco dele a parte de fora Rapaziada, se ficar meio estranho o vídeo É que eu tô com um gimbal novo aqui E tá treta pra mexer Mas a gente vai se acostumando, certo? Então vamos lá, a trilha é todo black por fora O focão, tá? Temos o sistema de lanterna, vou mostrar aqui pra vocês Já mostrei pra vocês Tudo em LED, tá vendo? Olha os pezinhos agora como é que tá o time Correntinha pra parafusar Pra não perder Tá meio pouco diferente Então, certo? Luz de placa Sistema de pé Vou mostrar um pouco pra vocês a churrasqueira, time Churrasqueira passa pra fora Em 35 centímetros Pra ter um espaço interno aí de 30 Temos um exaustor lá em cima Tá vendo? Pra ficar mais fácil pra trampar Esse trilho como ele é meio churrasco E meio... Lanche Ótimo Parte do atendimento, todinho verde Sistema da hobby Sistema da hobby também, né? Roda Aro 14 Uma nivelinha branca Tá vendo? Parte do atendimento é chique demais, time Todo preto O interno e o externo Só que o interno é brilhante E o externo é fosco Então dá esse contraste, tá? Vou dar uma volta de novo aqui no trailer Parte Que você adesiva, né? A parte que vocês montam A arte de vocês A gente tem aqui Caixa do gás, tá? E ali em cima Uma porta pra ventilação Uma outra janelinha, tá vendo? Pra acessar lá A parte interna, tá? Tá vendo? Então mostra toda essa parte Alumínio brilho Olha o brilho desse alumínio, time Toda a volta do trailer Tá vendo? Pezinhos de nivelar Esse trailer também tem a roda boba Tá? Roda boba Temos o suporte aqui agora Pras comadinhas do carro Um engate E uma escadinha, tá vendo? Chique, né? Parte da spec já funcionando Aonde alimenta o 110 ou 220 do trailer, tá? Porta de entrada bipartida Uma pra fora E a outra aba pra cima Sistema com amortizadores agais, tá? Tanto uma contra a outra Balcãozinho externo, ó Chique Pra você colocar seus molhos Seu ketchup Tá vendo, ó? Com Correntinha Ajuda no fechamento, ó Precisa ficar botando ferro Nada Já funciona direto, tá? Agora, Tim Vou mostrar um pouco pra vocês A parte de dentro, tá? Fica super fácil, Tim Aqui, ó Pra subir Pra você trabalhar lá Todo piso interno Vocês já sabem, né? Todo em alumínio Tá? Aqui nós temos um patamar Pra um freezerzinho Pra um freezerzinho Uma geladeirinha pequena E aqui, ó A gente tem um espaço pra outra geladeira Só que essa dá grande Tá vendo? Vou entrar ele aqui agora, gente Ó Super fácil, ó Pisou E aérea Fazendo tudo o trailer Bem baixinho Pra você trabalhar Mano Olha essa interna preta, Tim Tá vendo? Acabamentos tudo preto Tomadinhas tudo 20A Duplo aqui, ó Vou colocar o freezer e a geladeira Ou as duas geladeirinhas Olha o brilho desse assim Olha o cara que tá deixando Minhas imagens tremidas Não existe mais, Tim Estou com o estabilizador aqui agora E a gente tá na gravação aqui Pra vocês verem Tá vendo? Teto preto também Show de bola Sanca Sanca em preto fosco Com três luminárias Tá vendo? Já mostro pra vocês a churrasqueira Vamos pro lado aqui, ó Pia Torneira Interruptor pra ligar a bomba Que está aqui embaixo Caixa d'água Tá vendo? Caixa d'água tá ali Tô em box Aqui é um armário, tal Então fecha tudo certinho Tem um, dois aqui E tem mesmo armário do outro lado Certo? Gigantíssimo Certo? Caixa de energia Temos aqui duas tomadas separadas Tá vendo, ó 32 de 20 Certo? Porta de entrada também tem Lâmpada Tanto a porta de atendimento Duas lâmpadas, trinta Tudo certinho Tem tomada aqui também, ó Tá vendo? Tudo em ACM Certo? Essa parede aqui, ó Que vai chapeira, tal Toda em inox, tá? Inox de isolante térmico Olha o brilho desse inox, time Olha a diferença Você que tá doido? Acabamentinho de alumínio em volta Tá vendo? Exaustor Deixa eu ver aqui pra vocês Ó Exaustorzinho funcionando Tanto o exaustor Tanto o ventilador Tanto o exaustor como o ventilador E o meio aqui é desligado Quando eu fico assim no meio também, ó Desliga Um ventila e o outro exausta Tá? Todo acabamento em alumínio Tril em alumínio, tá? Armarinho de cima Tudo black Janelinho aqui Pra ajudar na fumaça Só Tá trabalhando ali, ó Tá vendo? Time O diferencial desse trailer aqui É porque ele tem a lampadazinha na janela Interruptores, tá? São diferentes Se você quiser deixar só a de fora acesa Você consegue Na hora da limpeza Ó, desliguei tudo Vou ligar só a interna agora Tá vendo? A de fora não liga Tá vendo? Vou ligar a de fora aqui pra vocês agora Eu venho no interruptor aqui, ó Desliguei e vou ligar a de fora Show, né, time? Esse ACM preto Nem parece ACM, né? Parece um espelho, né, time? Olha isso Você tá doido Vamos para a parte da churrasqueira Já mostrei o resultado pra vocês E vem a churrasqueira agora Duas gregas, tá? Em tela da moeda Tanto em cima e aqui embaixo Móveis, tá? Temos a gaveta de carvão Vou puxar essa grega pra cima Com uma mão só Rapidinho, ó Parece que tem parques, né? Vamos lá Outra também Tela da moeda inox Abrilha Padrão, né, time? Gaveta de carvão gigantesca Olha isso aqui, ó Móvel também pra fazer limpeza Lavagem, tá? Sempre carregar no chão, tá? Exaustor E ela é toda revestida de inox Brilho 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 e brilho E isolante térmico Para não passar o calor Pelo lado de fora, tá? E o exaustor Que eu mostrei pra vocês Certo? Churrasqueira Básica Porém gigantesca Essa churrasqueira Tem 25, né? Porque é carvão Mas ela tem 30 Por um metro Então ela é gigantesca Tinha que ver Pia inox Torneira inox Ralo cromado Olha o balcãozão Tudo inox Tudo inox, ó Armário Aqui é o compartimento do gás Tá lá pelo lado de fora Tá vendo? Vou dar mais um giro Com vocês lá pro lado de fora Decido assim O pessoal tá montando Outro churrasco ali Aqui também é um churrasco Depois eu vou mostrar pra vocês Gigantesco Gigantesco Olha lá Já tá lá no fundo do lado Abreia, já tá tudo certinho Já tá pronto Ele vai ser o próximo filmado Não sei que são reparos Estão indo embora também Dois livrarias Casa cheia, time Certo? Parte de fora dele Ficou show de bola Foi diferenciado Deixa eu ir pro outro lado Olha que show Certo então? Então time Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês Do trailer 3x2 Calma aí 3x2 Completasso Esse é o completo do completo Time Esse gameball aqui pesa Viu? Tem esse negócio pesado E rapaziadinha Ajuda a gente no like aí Se inscreve no canal Que ajuda muito a gente aqui Que não sabe como A gente tá aí Tá correndo pra bater Esse Sky Pra gente dar uma levantada No canal E rapaziadinha Tem nosso Instagram também Vai tá aí embaixo Certo? É só clicar no link Segue a gente lá Que o vídeo que vocês Tão vendo aqui Sobre esse trailer Eu posto lá Ele desde o começo Eu saio postando Mostrando Certo? Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comperem com a gente No like aí também Fechou? E eu vou finalizando Esse vídeo aqui E até o próximo Já até sabem Eu uso o trailer de churrasco Top Porém Ele tem muitos detalhes Diferentes desse Então fique ligado aí Ativa o sininho de notificação Pra quando eu postar Aquele vídeo lá Vocês já saberem Que eu postei Fechou então? Então eu vou finalizando Esse vídeo aqui Obrigado por assistir Compartilha pra geral E até o próximo Fui!